Oi, eu sou a Amanda Gonçalves, sou designer de moda. Eu estudava perto do Senac na época do colégio. Às vezes eu ia lá, porque às vezes tinha uma coisa de pintar cabelo de graça e tal, e a primeira vez que eu pintei meu cabelo foi lá. Eu sou a prova viva de que o Senac ajuda as pessoas a transformarem a sua vida, sabe? O Senac começou a fazer parte da minha vida na época que eu ainda estava na faculdade. Eu estava buscando mais cursos e agregar mais ao meu currículo, e aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de modelista. Me ajudou a ter noção do mercado. Eu tive muito mais oportunidade de praticar não só a modelagem, quanto pesquisa de moda, criação. Me ajudou também a aprender a pesquisar a moda de um jeito diferente, noções de sustentabilidade. Eu ganhei o Troféu Empreender com a minha marca, a Cisco, depois de fazer um curso no Senac. O Troféu Empreender foi bem legal, porque é muito difícil você começar um negócio. Às vezes você pensa muito em existir. Tem momentos que você não quer mais aquilo, mas você acredita, porque, enfim, é seu sonho, e se não acreditar, não vai acontecer. E está começando aos pouquinhos e crescendo, crescendo, crescendo. O Senac faz parte desse sonho. O curso realmente me deu suporte para começar. E eu pretendo fazer outros cursos no Senac, inclusive, porque você não pode parar de buscar. É importante você estar sempre buscando conhecimento, sempre buscando cursos novos. O Senac faz parte da minha vida. E essa é a minha história de vida com o Senac.